Eu não fiz horário do Havaí, então... Tá entrando na... Está entrando na madrugada agora Tá, meu corpo Vamos ver até onde eu vou Espera aí, onde eu estou? Eu não sei exatamente a expectativa de todos que vieram aqui Para passar esse tempo juntos Na Palavra de Deus Então eu quero dar uma... Fazer algumas observações gerais Para... Comunicar com vocês o que eu acho que estamos fazendo aqui Agora é ter bem interessante Ricardo sai tendo feito um curso individual E as coisas que o Espírito Santo vai falar contigo Não é a mesma coisa que ele vai falar com o seu vizinho Mas se podemos falar em termos genéricos Assim, em termos mais gerais O que eu vejo é o seguinte É que Deus criou os céus e a terra E ele nos colocou na terra como a imagem e semelhança dele Como portadores da imagem de Deus Quando ele criou a realidade material Ele criou algo muito importante Nós temos uma tendência Nossa tradição religiosa, eu digo evangélica De desconsiderar o material E colocar todo o valor no espiritual Mas a Bíblia não faz isso E foi importância nas duas coisas Só nos avisa que nós não teremos nossa satisfação A partir deste mundo Então, João nos ensina Pela inspiração do Espírito Santo Que não devemos amar o mundo Nem as coisas que há no mundo Nós não podemos levar aquilo ao ponto De achar que nada que seja material É bom ou importante Não Só que nossa fonte Não é aqui no material Mas a vida que vivemos neste povo Aqui no mundo É de suma importância Quando o homem pecou A raça caiu E ficou toda A criação Ficou quebrada Está aqui até Eu estava anotando o setup ali E o homem ficou distante de Deus Você nota que a primeira reação De Adão e Eva Depois de pecar Foi esconder O primeiro um do outro Eles procuraram Opa, logo E segunda Eles se esconderam de Deus E esse movimento Entre nós E entre nós e Deus É a fonte de todos os problemas E as iniquidades E a futilidade Da humanidade aqui na Terra Se você fosse estudar A história de filosofia humana É uma história De futilidade mesmo Tenta uma coisa Não acha satisfação ali Tenta outra coisa Não acha satisfação ali E a maneira de esconder O fracasso básico De todo este esforço É de trazer Muita complexidade Muito vocabulário Muita coisa difícil de entender Para nos convencer Que estamos fazendo algo sério Mas na verdade O fundamento É muito simples O homem Se separou de Deus E em se separar de Deus Se separou uns dos outros E dali que vem Toda tristeza Toda violência Toda mentira Toda violação De relacionamento E amor Por sensualidade Por avareza Por orgulho Por ambição mundana E etc Tudo parte deste fato Fundamental Do que Estamos separados de Deus Então Então O que é que Deus Faz Isso é Paz Você tinha um anão Aqui usando isso Agora é algo De uma missão Meus pés não alcançam Anão Sou eu O que é que Deus Faz Ele fez um plano Esse plano Começa com o novo Nascimento Velho Historicamente Começou Quando Jesus Nasceu Não parecia Ser um evento Estrondoso Quando aconteceu Não aconteceu Em palácios Não aconteceu Cerrado Por pessoas Que tinham poder Não aconteceu No meio Das riquezas Deus já tinha Conhecimento Aconteceu No estado De uma família De Deus Mas foi O maior Evento Até então Na história Da humanidade E agora A Bíblia fala Que Nós Precisamos Nascer De novo O plano De Deus Quando a Bíblia Se refere Ao plano De Deus Para o mundo A Bíblia Fala Do reino De Deus Quando fala Do evangelho Que Jesus Pregava Fala Que ele Pregava O evangelho Do reino De Deus Quando fala Sobre a mensagem De Paulo Fala Que ele ia De cidade Em cidade Falando Com eles Coisas Concerentes Ao Reino De Deus Nós Nós não Temos Nós temos Em grande Parte Nós temos Delegado Este reino Ao futuro O que vai Acontecer No fim Do mundo Ou depois Mas não é Assim Que é Descrito Na Bíblia Jesus Falou Assim Quem não Nascer De novo Não pode Ver O reino De Deus João 3 3 Então Como é Que Deus Planeja Revecer Este Rumpimento Entre Ele E nós E entre Nós E nós Começa Com o novo Nascimento O que acontece No novo Nascimento Às vezes Nós apresentamos O novo Nascimento Como uma Decisão Humana Esse é Errado Deus É Ele Sabe Que Coerção Que Forçar A gente Não Transforma Corações Então Ele Não Força Ele Espera Nossa Decisão Mas Dizer Que Nossa Decisão É A Essência Do novo Nascimento É Não Entender Nada Dá A ideia De que Nós Damos Nosso Consentimento A Certas Ideias De Princípios E Então Somos Nascendo De Novo Efésios 2.8 Fala Assim Pela Graça Sois Salvos E Isso Não Vem De Vós É Dom De Deus Não De Óculos Para Que Ninguém Se Vanglorie Então O que Acontece No Novo Nascimento Se Você Olhar Bem Aquele Versículo Ele Fala Que É A Graça De Deus Que Nos Salva Mas Como É Que Nos Salva Através Pela Graça E Salva Através Da Fé E Isso Quer dizer A Fé Não Vem De Vós É Dom De Deus Para Que Ninguém Se Vanglorie Que É A Natureza Então Primeiro Qual É O Dom Neste Versículo É Com Certeza Esse Versículo Fala De Salvação Fala De Graça Fala De Fé Com Certeza Salvação É Um Dom Mas Não É O Que Com A Formação Das Frases Neste Versículo Não É A Graça Que É Referido Como Dom Aqui Neste Versículo Com Certeza Salvação É Um Dom Também Mas Neste Versículo Não Está Chamando Salvação De Um Dom Quando Fala É Dom De Deus Está Se Referido Claramente A Fé Quando Nós Escutamos Pessoas Pregarem Sobre Fé Quase Sempre Dão A Ideia Uma Ideia Muito Equivocada Eles Apresentam Fé Como se Fosse Uma Atitude Que Nós Temos Que Gerar Por Nossa Força De Vontade E Depois Manter Então A Gente Andra Dizendo Creio 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 Mas Não Cremos Nada E Insistir Parece Não Faz A Fé Crescer Não Então Quem é Esse Tom É Relacionar Gente Nós Vamos Descobrir Aqui Meditando Porque Tem acontecido Não Importa Qual Livro Você Abre Uma Bíblia E Começa Meditar Por Versículo Sabe Que Vem E Ocupa O Lugar Central Em Nossas Ponderações Relacionamento Verdade Isabel Sim Por Que Para Começar Pensa Bem Qual É A Fonte Da Realidade Aquilo Que É Deus E Nesse Sentido Qual É A Natureza De Deus No Sentido Relacional Pessoal Ele É Pessoal Ele É Amor Mas Talvez O Que Eu Quero Mais Destacar Agora É Que Ele É Triun Então Toda Realidade Não Nasceu Como Indivíduo Nasceu Como Uma Família Toda O Tecido Da Realidade É Relacional Está Me Entendendo Está Confundindo Cientistas Eles Não Sabem o que Fazer Com o mundo Subatômico Porque Fica Aparente Que É Relacional Isso Não Encaixa Com a Ideia O Universo Como Uma Máquina E Quando Você Vai Para a Bíblia Você Descobre Que Tudo É Relacional Pecado Mesmo É Definido Por Relacionamento Efésios Quer dizer Romanos Capítulo 3 Versículos 8 A 10 Amor Não Faz Mal Ao Próximo Tanto É Que O Amor É O Cumprimento Da Lei De Deus Tudo Que Errado É Errado Porque Viola O Amor Viola O Relacionamento Cria Separação Portanto Gera Morte Separação É Morte Esse Rompimento É Morte E Vai Ser Vencido Isso Mas Será O Último Inimigo A Ser Vencido Então Quando Falamos Do Novo Nascimento É Quando Você Como Indivíduo Larga De lado Esta Distância Entre Você E Deus E O Espírito Dele Vem E Se Torna Um Só Com Seu Espírito Uma Vez Eu Fui Pregar Em Londrina Tem Alguém Aqui De Londrina Que Pena É Uma Cidade Abençoada Eu Fui Pregar Em Londrina E Fui Amigo De Belo Horizonte Que Eu Tinha Conhecido Em Belo Horizonte Que Me Convidou E Olhei E Senti Que Eu Devia Ir Então Eu Fui Seguindo Naquela época E Obrigado.